Aí, Valdete, nós veio aqui com o Adão, né, apanhar os maracujá. Na verdade, ele já apanhou um saco, né, Valdete? É. Ô, gente, na verdade, ele já apanhou um saco. Ai, eu acho tão bonito isso, ó. É. Na verdade, ele já apanhou um saco de maracujá e nós está aqui apanhando. Tá cheião, né, Valdete? É. Eu tô achando maracujá no chão, gente. Vocês acreditam? Nossa, que pimenta. Olha essa pimenta, eu vou pegar só essa. Porque senão a gente toda for pegar a pimenta aqui, tem demais. Olha lá que linda que é essa pimenta ali. Olha lá. Oi. Oita. Manterezinha, vem cá pra você ver isso, Manterezinha. Ajuda ela, Valdete. Ajuda ela a passar ali, Valdete. Vai lá. Traz a Manterezinha aqui. Eu vou seguir o Adão, você traz ela. Manterezinha, Valdete, vai te buscar. Não é aí que passa, não. Olha que qualidade. É mais pra cima, Manterezinha ali, ó. Olha a maracujá. Olha a pimenta preta. Gente, a pimenta preta. Vai ajudar ela lá, Valdete. Manterezinha quer vir cá. Vai ajudar. Olha isso, gente. Nós tá apanhando um saco, parece que já põe um sacão. É, ajuda ela a passar. Eu vou aqui filmar o Adão apanhando os maracujá pra nós. Gente, eu até falei pra ele catar uns do chão, uns bonitão que tá assim no chão, ó. Né? Ele tava falando aqui pra nós como é que ele faz. Ele tá aqui no meio apanhando. Ele tava falando pra mim, Valdete, como é que ele fez pra intercalar isso aqui, plantar o maracujá. Você intercalou o maracujá com o mamão, é isso? Banana, não tem o chão de mamão. Ali no chão, ele presta, não presta não. Olha que bonito, ó. Eles caem, não caem? É, a gris, quando o magrinho cai. Nossa, olha que tá lindo esse, ó. Pode pôr isso, ele tá mais bom. Olha esse leitãozinho, vai tá. Meu Deus, aqui tem leitão até andando no mato. Aquilo ali tá magrinho, por quê? Eu soltei ele, que eu tava compinado, ele tava sozinho, os outros baterem mesmo, e ele tava comendo direito. Eu soltei, não dá nada. Ah, e ele tá, você soltou pra ele comer. Porque os outros não estavam deixando o bichinho comer. É verdade, tem que fazer isso mesmo, né? E nós tá aqui. O Adão apanhou aqui pra nós, gente. Já é um saco, né, Adão? Você já põe um saco cheinho. É aqui, ó. Deixa eu apanhar esse, que bonito. E vai, gente, isso aqui some. Até lá em cima é o maracujá, não é? É porque dizem que vai capinar, gente. Ele tá capinando, capinou até aqui. Agora tem que entrar aí no meio e capinar, ó. Essa trilha que vocês tá vendo aí é de maracujá. Até lá em cima, ó. É tudo maracujá. Ou seja, chega tá perdendo. Nós tem um vídeo no canal, né, gente? Mas nós levamos. A gente não come tanto maracujá. Eu acho que é por isso que eu tô calminha. Mas eu comi maracujá. Eu como com açúcar, sabe? Eu cortei no meio. Fora o suco que eu fazia. Gente, eu fiz muito suco de maracujá. E some. Essa é uma carreira aqui, outra carreira ali. Essa vai sumindo, sumindo pra lá. De carreira de maracujá. E as bananas assim no meio, sabe? As bananas. Gente, meu cunhado já aqui errou aquela banana que a gente levou no outro vídeo. Ele achou que era prata, não era. A Valdete falou, não, acho que não é. Não, Niki. Ele falou, não, é. Ó, eu catei um aqui. Esse aqui tá pequenininho, gente. Só de encostar, ele caiu, ó. Gente, olha aqui. Olha aí, gente. Não. Meu Deus, eu tenho que painar um desse que vocês... Esse aqui é grande, gente. Pera aí, deixa eu pôr um negócio aqui na minha mão. Ó. Nossa, caiu. Gente, caiu dois. Só que eu tô sem sacola, sem vazio. Gente, caiu dois na minha mão. Olha isso. Manterezinha, olha aqui. Vem cá. Vem cá, Manterezinha. Deixa eu ir aí. Manterezinha, encostei esse e caiu de maduro. Segura aí. Que coisa, Manterezinha. Gente, Manterezinha, vem cá no meio com nós, né, Manterezinha? Nós estamos aqui. Valdete, segura esses dois. É que eu morei, eu me criei na roça, né? Ele mandei, eu não tenho medo da sujeira. Eu entro lá e vou. Ela não tem medo. A irmã Nina tá com medo. Não, eu não vou, não. Vem cá, Manterezinha, que você vê. Eu vi uma aqui caindo agora. Vamos pegar ele, que ele não tá... Ele deve ter caído há pouco. Gente, eu tô aqui... A Manterezinha falou que não tem medo, não. Dizeram que é acostumada. Eu vou catar esse aqui, ó, que tá madurinho. Aqui, Manterezinha, pega aí, ó. Ó. Vamos pegar esse aqui, gente. Olha aqui no chão, gente. Olha aqui, ó, no chão, ó. Tem muito. Que coisa mais linda isso. Olha aqui, eu catei no chão um tanto assim, ó. Jesus. Pro povo ver, tá firminho. Aqui no meio, nossa. Manterezinha, você tá vendo aí, pra... Manterezinha, você tá vendo? Olha pra cima. Que a terra cria mesmo. Olha lá em Simão. Você tá vendo em Simão, que lá... Sim. Tudo maracujá, ó. Meu Deus. Tudo maracujá. Mas é muito. Muito, muito, muito. Ele vende, irmã? Diz que ele vende. Ele vende, eles vendem porco, eles matam... Você viu ela falando que vende porco? Sim. E bastante porco, né? Meu Deus. É, olha que... A Materezinha é a florzinha do maracujá. Sim. Tem um pastor da minha igreja, que eu já fui num escudo que ele tava pregando, ele fala assim, que fala a esposa dele, minha florzinha de maracujá. Ai, ai. É, tem um pastor aqui, tem um pastor aqui, um Berlândia, gente, que ele sempre fala isso no escudo quando ele tá pregando. A minha esposa, gente, é minha florzinha de maracujá. Olha mais no chão ali, ó. Cadê? Cadê? Ih, beija-flor é difícil de mais filmar, Vodete. Quando você chega lá, até passarinho, você não consegue filmar o tamanho, né, Materezinha? Não. Materezinha, olha a minha vez prazer. Gente, ela tá suando, porque aqui a gente tá no meio da mata e mesmo assim é um calor. E ela é do sul. E ela, diz ela que lá é frio, tá frio, não é? Lá no Caxias. É frio, Deus lhe. Caxias do sul. Vamos lá, então, ver quanto o Adão põeu, porque ele, na verdade, gente, o Adão vem na frente e já põeu o saco, não foi, Materezinha? Foi. Porque dizer que ele veio buscar nessa parte que o mato dele nunca apinou, sabe? Ah, Materezinha, eu tô vendo aqui. Materezinha, eu tô vendo aqui no chão, eu vou pegar. Vodete do céu. Deixa eu pegar pra você. Gente, olha isso. Olha aí, gente. Vamos, Vodete. Dá pra Materezinha. Aqui, ele falou, o Adão falou, gente, eu vou lá no meio do mato pegar pra... Materezinha vai levar a maracujá lá pra minha pastinha. É, vocês vão comer... Ó, gente. Ó, Monteles. Monteles. É Monteles, eu acertei o nome de vocês. Monteles, a Materezinha vai levar um pouco, fazer um suco pro senhor aí. Uma coisa eu falo pro senhor, é um bom calmante. Ó, se eu continuar andando aí, gente, se eu continuar andando aí, gente, se eu continuar andando, eu vou achando no meio do mato. A gente... Abóbora? É, pendurada aqui, ó. Ah, deixa eu olhar, deixa eu olhar o Adão. Segura aqui, você dá conta? Deu. Mais dois? Eu vou aí, tô indo aí, Adão. Vamos sair, Tereza. Terezinha, ele tá me mostrando uma abóbora ali, despendurada, diz ele. Nossa, deixa eu olhar. Faz assim, ó, faz assim que dá pra vocês ir, vem cá. Olha isso, gente. Meu pai, que abóbora é essa? É uma delícia, pelo jeito. Olha, gente, olha aqui na palma da minha mão, gente, olha aí na palma da minha mão. Olha, gente, isso. Olha aqui, olha o maracujá, quase que não precisa nem empanhar do pé, olha o tanto. As mãos... Adão, peraí, deixa eu pegar o catau que tá na mão dela e pôr no balde. Vem cá, Valdete. Valdete, põe o balde aqui, ó. Mas Ana, vem cá pra você mostrar pro pessoal o tamanho daquela abóbora. É outra? É, tem outro rebobo aqui. Olha esse maracujá aqui, na verdade, ele tá caído, ó. O outro secou. O outro secou e esse aqui cai junto, mas... Eu mostrando essa abóbora desse tamanho, a Valdete ainda quer que eu veja outra. Olha o maracujá aí, irmã. Cadê? Ah, esses aqui, né? Ai, ai, ai. Qualidade que é essa abóbora, Adão? Eu não sei. Aqui, Adão, deixa eu pôr mais um maracujá aqui. Essa daí eu não sei. Isso. Olha aqui, Rosana. É. Essa é da mesma que tá ali, gente. É, da mesma. É da mesma que tá aqui, ó. Aqui tem uma grandona. Não é não, mãe, ela é redonda, uma grandona. Não tem uma compreensão. Não tem uma compreensão. Vem cá, passa aqui. Lá mais pra cima? É, vamos lá. Gente, esse maracujá é bonito demais. E tem uns aqui no chão, senhor. Deixa eu pegar, Adão, ó. Não, esse aqui tá podre, mas esse aqui não tá não, Adão, ó. Olha, Adão. Nossa, gente. Gente, olha esse tamanho desse maracujá, desse bicho aqui, deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Deixa eu jogar essa pimenta aí no meio. A gente olha no chão, assim, cada maracujá. Quer ver vaiando, Valdeto? Não tira as isso, não. Porque você vai achando no chão, cada botela. Tem uns que puder, senhor. Tem uns que madurece e cai, né? Aí, de vez em quando, você vem fazer uma colheita, buscada? Gente, aqui, gente, ó. A gente vai andando e achando, gente. Olha isso, tamanho desse maracujá, gente. Tem muito pepino, Rosana, ali em cima e melão. Aqui outro. Meu Deus, essa aqui. Ah, isso aqui tem um... Valdeto, isso aqui deve estar brocado, deve ter um buraco nele aqui, ó. Ah, tá. Tá, né? Vamos lá, segure-se. Ah, falou que tem a Mã Terezinha. A Mã Terezinha tá lá. Ei, Mã Terezinha. Que tal você levar uma abóbora? Você gosta, Mã Terezinha? Gente, se a Mã Terezinha for levar o tanto de coisa que ela quer levar aqui, não vai dar, não, porque no avião, acho que pesa, sabe? Tem um tanto de mala lá. Céu. Final. Ah, esse hino não pode ser no meu canal, não. Esse hino não tá no meu canal. Água viva, sai. Cadão falou assim, se nós íamos ter coragem de andar aqui, quer dizer que nunca apinou? A roça. Ih, mas tá achando que é bom isso. Olha isso, ó. Gente, as bananas não tá verde, sabe? As bananas. Vadete aqui o maracujá. Pega ali, ó. Pega lá esse aí. Porque não tá vencendo, não. É, vamos lá. O adão já tá lá em cima. Vamos andar nessa roça maracujá aqui, gente. Nossa. Ai, 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 ai. Eu vou... Olha aqui, eu vou catar esse, que eu não tô aguentando, não. Olha o tamanho desse maracujá, meu Deus. Vadete! Olha lá no chão, Vadete. Vamos ali. Vadete, tenta segurar esses aqui. Mas tá no chão, dá até dó de largar no chão, gente. A gente sabe o que é que dá dó, porque eles vão perder. O tamanho dele. Eles vão ser... O Adão... Gente, já tem um saco. Algo que chegar lá, vão... Gente, do céu. Né, Vadete? Vai enchendo sua mão aí, fazer o quê? Oi. Gente. Gente, olha aqui. Eu tô doidinha com esse tanto de maracujá. Gente, tudo bonito. Mas não vai vencer, não. Não, não vença, não, gente. É demais. Olha isso. Vadete do céu, pega essa aqui, que eu não tô aguentando. Olha que linda essa aí. Pega aí. Vamos lá no Adão. A não ser que nós ponha ela aqui, porque quanto mais eu ando, mais coisa eu vejo. Ó, gente. Eu vou juntar aqui pra vocês verem um negócio. Põe aí, Vadete. Nós voltamos com o Adão, nós pegamos. Vamos pôr aí pro povo ver. Gente, na verdade, isso aqui nós tá catando no chão. É porque já vai madurando, eles caem. Não é esse, não. Vocês podem olhar aqui que o maracujá tá perfeito. Você aperta ele assim, ó. Você vê que tá macinho. Isso aqui tá cheio de caldo. É. Rosana, vamos até ela. Olha aqui. Não falei, a gente não dá nem o passo. A gente nem dá o passo, gente. Olha aqui mais, gente, ó. A colheita. Ô, gente. Esse vídeo aqui é a colheita do maracujá. Porque se a gente encostar a mão assim, ó, aqui. Só de encostar, ó. Nossa, vamos lá. Valdete do céu. Olha aí na sua frente, gente. Gente, o vídeo tá muito engraçado. O vídeo tá engraçado, gente, porque ele tá na minha mão. Olha esse aí, Valdete. Gente, o vídeo tá assim, porque eu tô agachando toda hora debaixo dessas coisas aqui, ó. Nós estamos um pouco cansados. Cadê o Adão? A gente já tá... É subida, sabe? Aqui é o lugar de subida. Ó, gente, andar no mato é assim, ó. Esse de picão. É. Depois você tem que ter tempo pra arrancar esse picão. É, tá aqui. Não é brincadeira não, mas é... Valdete, se eu ficar aqui eu fico doida, porque eu fico vendo os maracujá. Gente, dá dó de deixar no chão. Gente, ó aqui, não vai voltar e vai pegar, porque não dá pra deixar não. Cadê o Adão? O Adão? Nós deixou os...